Esther, capítulo 1. O banquete de Açoeiro. E sucedeu nos dias de Açoeiro, este é aquele Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento e vinte e sete províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, cento e oitenta dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Susã, desde o maior até ao menor, por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Açoeiro. Vasti, a rainha, recusa a assistir ao banquete. E ao sétimo dia, estando já ao coração do rei Alegre do Vinho, mandou-a, meu-mã, Bista, Arbona, Bictá, Abactá, Zetar e a Carcás, os sete eunucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Zetar, Admata, Tarsis, Méris, Marcena, Memucã, os sete príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Açoeiro pela mão dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Açoeiro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá Assas desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas vozes dos persas e dos medos e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro. E o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes. E fez o rei conforme a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos, conforme a língua de cada um. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto